O desaparecimento de Sofia Herrera, as últimas horas do acampamento suspeita de um chileno em seu aniversário de 17 anos. O caso emblemático de desaparecimento de pessoas no país, que levou a elaboração de um protocolo de emergência. Hoje, sua mãe dedicou uma mensagem emocionante a ele nas redes sociais. Sofia Herrera, a menina desaparecida na Terra de Fogo em 2008, completa 17 anos. E hoje, sua mãe dedicou uma comovente mensagem no Facebook. Se eu pudesse transferir o tempo, voltar ao passado distante, mas latente, inundaria você com um abraço, o que me envolveria para sempre. A vida não é a vida, é apenas esperando o milagre nos encontrar. Escreveu Maria Helena Delgado, em um posto na rede social. A mulher também sustentou o fluxo de amor que tenho para lhe oferecer. É inesgostável. Permaneceu intacto, aguardando o seu retorno. Toda manhã é abrir meus olhos e ver seu sorriso. E seus passos rápidos em minha direção. Nada é mais precioso do que o nosso lar juntos. Talvez, alguma herança em uma sua mente me carecia, porque seu coração e o meu estão sempre unidos, acrescentou Delgado. Que junto com o pai de Sofia, Fabián Herrera, nunca deixaram de procurar a menina. Estou parado há horas, esperando sua presença. Continuarei cada dia e horas, após o sinal reaviva e a esperança de te recuperar. Te amo e estou aqui para sempre. Mãe, finalizou a mensagem de Delgado, publicada nas redes sociais do Facebook. Delgado liderou uma marcha em Rio Grande, em 28 de setembro, em 13º ano, desde a última vez que viu a sua filha. Ele afirmou que ainda aguarda a prisão de José Dagoberto Díaz Águila, apelidado de Espanta-la-Virgem, um homem de nacionalidade chinena e costume de nômades, perambula por áreas rurais da Argentina e do Chile, sobre o qual existem suspeitas de que ele poderia ter levado Sofia. A justiça chegou a denunciar Díaz Águila por dois caminhos distintos, o testemunho oferecido por um suboficial da polícia da província, que participou das primeiras buscas de Sofia, pela descrição dada por uma das crianças que estava em um lugar onde a garota foi guina e desapareceu. Por sua vez, os investigadores recebem regularmente pistas sobre o paradeiro da menina, embora, até agora, nenhuma tenha levado a um resultado concreto. Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e esse é o programa Caso Chocante. O caso agora que eu resolvi trazer é um caso argentino, a história de Sofia Herrera, uma menina que desapareceu lá no campo de Rio Grande quando estava acompanhada dos seus pais em 2008. Muito bem comparado com o caso de Madeleine Maikan, e apesar de tudo, ainda continua sendo um mistério. A família Herrera saiu com os amigos para passar o domingo tranquilo no acampamento John Gombau, localizado a 59 quilômetros ao sul de Rio Grande, em 28 de setembro de 2008. Maria Helena e seu marido Fabián e Sofia pararam em um supermercado para comprar comida e depois em um poço de gasolina, onde encontraram Noemi Ramírez e Sílvio Gimenez, que por sua vez estavam com seus dois filhos de 2 e 9 anos. De acordo com o que foi apurado, o grupo chegou a um acampamento localizado no quilômetro de 2893 Rota Nacional 3, em dois carros que estavam estacionados perto da estrada. O lugar, um lugar quase deserto, que é um retângulo de 15 hectares cercado com um arame de 1 metro de altura e 6 fios, o primeiro com o arame farpado. E quando eles estavam naquele lugar, Sofia foi separada de seus pais por alguns momentos, e desde então ninguém mais ouviu falar dela. E quando eles estavam naquele lugar, eles estavam naquele lugar. Após o desaparecimento da menina, famílias e familiares e amigos tentaram a procura da criança, porém sem nenhum sinal, e eles até chamaram a polícia pelo sumiço da menina. A mãe, desconfiada, achava que a menina havia caído num buraco, porém, no seito, na roça, não tinha nada apesar de tudo. A polícia foi procurar o paradeiro da criança e nenhum sinal. Foi até acionado o FBI e a polícia federal à procura da criança, porém, nada. A família Herreira virou a cabeça para baixo em 28 de setembro de 2008. Sofia cresceu, mas não sabe como ou quem deve haver quem pense que ela está morta. Que algo lhe aconteceu naquele dia, porque perderam a vista no acampamento Goodball, onde a família foi passar o dia nos arredores da cidade de Rio Grande, em terra de fogo. Em terra de fogo, os pais, o pai e outros foram buscar lenha e Sofia, que brincavam com a florzinha amarela no chão, sumiu. Não há um único vestígio do menor, que seja por um acidente ou qualquer traço de agressão ou luta ou arrastamento ou violência. Ninguém nunca ouviu falar. Nunca ouviu nada. Não apareceu um pedaço de roupa. Por exemplo, houve busca por toda a região, inclusive mapeando o terreno com tecnologia de georadar. Nada foi imediato, porque as autoridades reagiram com uma demora insuportável. Até o aviso para a fronteira com o Chile, que fica logo ali no campo, demorou tempo, que fazia algo que não dava vontade. O que sobrou? A palavra de um menino de seis anos, Nestor, que foi o único que viu algo singular que estava acontecendo com Sofia. Ela viu que um homem de um rosto largo, traço marcado e o nariz largo e cabelo abundante e despenteado, longo, ondulado, nem liso, nem salpicado, muito alto, nem jovem, nem velho, atraiu para cerca de arame nos limites do acampamento que dá rota onde estava estacionado o seu carro com um cachorro. Na vedação local, Sofia colhia flores silvestres separadas das restantes, e não apenas cinquenta metros, como conseguiu que a moça se aproximasse, em circunstância que Nestor não sabe, não ouviu, não viu e não decifrou a sua idade. Em depoimento da amiga de Sofia, quando Sofia se afastou, pude ver aquele homem que estava na estrada. Não me lembro de mais nada, eu sei que algo aconteceu, não ouvi nenhum barulho e grito. A Sofia chegou perto da cerca de arame, diz Nestor. Ou seja, ela estava presa dentro do acampamento, mas talvez tenha se sentindo atraído por aquele homem, por engano que se possa imaginar. Sofia não teria conseguido pular a cerca sozinho. É provável que essa pessoa que Nestor viu, tenha entrado no acampamento a algum metro de distância para levá-la. A informação que o menino dá é que vale a pena repetir. Sofia quem está indo em direção a cerca. Pouco pode, Nestor, dizer que sobre o mecanismo de captura, ele afirmou que este homem levou Sofia do acampamento. O menino testemunhou três vezes, a primeira quando a investigação começou, depois em 2018 com 16 anos, finalmente em 2019 com 17 anos, ele sempre falava a mesma coisa. A preguiça de ser preguiçoso, qualquer que fosse o cargo de Copaz, impedia que se acreditasse nessa pessoa, com mera desculpa, porque era um menino de seis anos. Seu depoimento foi colocado num dado, por ser minúsculo, como tudo que é pequeno, foi considerado insignificante, quando esses dados, foi possível iniciar a busca pela verdade. Eles descartaram que a garota de Ayacucho seja Sofia Herrera e o tembro cobrou o preço em sua pesada moeda, por um descaminho legal patenteado e a cor amarelada nos papéis de um arquivo inútil. Ninguém desaparece, ninguém desaparece, ninguém desaparece no ar. Todo mundo tem um destino, o que os agentes judiciais por 14 anos persistam em errar um prego na cabeça sobre o que aconteceu com Sofia e a outra coisa. Para procurar um bebê, você teria que procurar quem a levou, avião. Em vez disso, os policiais abordaram família Herrera para espioná-lo. Chegaram a prender o pai da menina de uma forma arbitrária, ou seja, por capricho. Como que para mostrar que estavam fazendo algo? Pois, como diz a teoria jurídica policial, a maioria dos homicídios ou desaparecimento é de responsabilidade de um familiar. Terão conseguido seguir essa orientação, mas acaba por se tornar um preconceito. O fato é que fogem das regras, são o que mostram os verdadeiros investigadores no caso de Sofia, e descobriu que não o houve. As memórias das testemunhas Nestor desafiam o efeito destrutivo do tempo. A verdadeira saída desse labirinto é a saída perdida, ou seja, aquela que foi abandonada para cobrir milhares de páginas. Maria Helena Delgado pede que a justiça autorisse o DNA. Sem utilidade, os verdadeiros paraísos são os paraísos perdidos. E pela primeira vez em tantos anos, Maria Helena, mãe de Sofia, quer que seja feito um teste comparativo de DNA com uma menina, 17 anos, na cidade de San Juan. Que se parece muito com Sofia, e da mesma idade, e foi adotada. O juiz de Rio Grande, Daniel César Hernandes, acredita que este teste não é necessário, porque a documentação dessa jovem está em ordem, e a adoção anterior e ao desaparecimento de Sofia. O juiz que deve encontrar Sofia, defendeu os papéis dessa adoção realizada na província, sem aprofundar muito. Sofia Herrera, o quarto de Sofia foi deixado como ela deixou em 29 de outubro de 2008, com suas fotos de uma menina feliz de 3 anos. Bom, esse foi o caso de hoje. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até a próxima, caso chocante!